Vem, vamos voar Somo as asas, deixa eu ser Tais estrelas nós vamos passar Senhor Topeira, o senhor aceita essa mulher Para que ela seja sua legítima e fiel esposa? Vem, vamos voar Deixe-me levar ao céu Tudo o que já quis você vai conquistar Aceito Queira tudo e peça alto, seja lá o que for Polegarzinha, aceita o senhor Topeira Para ser o seu legítimo e fiel esposo? Não esqueça de mim Para me lembrar de você? Eu não vou esquecê-la Nunca, nunca, nunca Responda Nunca O que foi que disse? Eu não posso casar com ele Eu não o amo O que? Polegarzinha Chegue! Você! Eu casar com ela Não! Eu não casar com você Eu ir pra casa Não! Vá embora! Fala, meu amor Não só seu amor Não vou casar com você Me deixar Polegarzinha É minha asa Folegarzinha Ela casa comigo Isso aí, o sapo de quem a gente falou Afinal, nos encontramos em um sapo É o príncipe Você acabou com ele O sol está brilhando de novo Venha, mostre do que é capaz Solta! Polegarzinha Olha, garzinha Volte aqui O sol está brilhando de novo